Perguntam-nos qual é o volume desta caixa e dizem-nos que cada cubo é um metro cúbico. Então, apenas como lembrete, o volume é a medida de quanto espaço algo ocupa. É normalmente medido em unidades cúbicas. E aqui, quando nos dizem que cada cubo é um metro cúbico, estão a dizer-nos que cada uma destas pequenas caixas, cada um destes cubos tem exatamente um metro por um metro por um metro. Estamos em três dimensões agora. Estamos a falar de três dimensões, 3D. Literalmente, necessitamos de três dimensões. Precisamos de saber qual a altura, qual a largura e qual a profundidade. E para um metro cúbico, cada uma destas dimensões é um. Então, cada um destes é um metro cúbico. A figura tem um, dois, três, quatro, cinco, seis metros cúbicos. Então, o volume desta caixa é seis metros cúbicos. E podemos ver aqui que a unidade indica metros. E tem um expoente, três. Isto é, metros elevado a três. Podemos ver isto como metros vezes metros vezes metros. Ou metros cúbicos. Isto é, seis metros cúbicos. Vamos fazer mais alguns destes. Qual é o volume desta figura? Esta é bastante interessante. Temos, vamos ver se os conseguimos contar. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito caixas. Ou, imagino, neste exemplo, que sejam centímetros cúbicos. Então, temos oito centímetros cúbicos. Isto é muito engraçado, particularmente quando rodamos. Então, aqui, cada cubo é, novamente, um metro cúbico. Então, temos um, dois, três metros cúbicos. Três metros cúbicos. Vamos fazer mais um destes. Eu gosto daqueles que têm estas figuras estranhas, que temos que rodar para conseguirmos ver todas as caixas. Então, cada um destes é um metro cúbico. O que significa que em cada uma das dimensões, cada uma destas caixas tem um por um por um metro. Mas quantas caixas estão lá? Vamos ver. Temos uma, temos uma, deixem-me ver novamente, se consigo uma melhor visualização. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas. Então, o volume total é seis metros cúbicos.